MÚSICA 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 Desistir não é pra mim Atrás dela fui dançando E escuro a dor numa pedra A sorte eu fui aparento E agora o que vais fazer Que eu jamais te vou amargar Com-te a unha brilhando Seguindo a rosa a dançar Vira-dira, batas chinesas Vira-dira, vou intermutar Menina, quanto mais vires Mais eu te quero amar Vira-dira, mais um lugar Vira-dira, mais para aqui Se vires na rosa a rosa Eu vou dançar junto a ti Vira-dira, batas chinesas Vira-dira, vou intermutar Menina, quanto mais vires Mais eu te quero amar Vira-dira, mais um lugar Vira-dira, mais para aqui Se vires para o meu lado Eu vou dançar junto a ti Vira-dira, mais um lugar A fingersพure Três demais.